Se você está vindo pra Cancun e quer saber tudo sobre o Parque Xel-Há e saber se ele realmente vale a pena, fique com a gente depois da vinheta! Música Fala galera, eu sou Elizabeth Alves do Vida Outside e no vídeo de hoje vamos te mostrar tudo sobre o Parque Xel-Há na região de Cancun no México. Estamos aqui curtindo e vamos passar pra vocês dicas, valores, atrações, tudo que vocês precisam saber antes de vir pra este parque. Se é o seu primeiro vídeo do canal, aproveite e já se inscreva pra não perder nenhum conteúdo, não só do Xel-Há como de outras atrações aqui em Cancun e em outros lugares pelo mundo afora. Se inscreva também no nosso Instagram, siga a gente por lá, arroba Vida Outside e deixe seu like aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pra Xel-Há? A nossa primeira atividade aqui no Xel-Há é comer, porque é tudo incluído aqui. Então vamos lá matar a fome, que tá braba! Aqui eles servem queijo, pão, presunto, frutas, manteiga, panqueca, leite condensado pra pôr na panqueca, chocolate pra pôr na panqueca, frango cozido bem temperado. Que lembra aqueles burritos, né, que você coloca no burrito, carne também, carne moidinha assim, tal, bem temperada. Tem uma infinidade de coisas aqui. Tem uns dois, três tipos de pães aqui, várias bebidas à vontade. Só não encontrei café, tô procurando aqui, vou ver se eu encontro, mas refrigerante, suco, água, tem muita coisa. Vou mostrar, a Beth já foi pro segundo round, eu também comi dois pratos aqui, gente, e vou mostrar agora o dela. Gente, muito gostosa a comida aqui, viu? Tô achando uma delícia. Essas panquequinhas é a minha dica, a panqueca tá muito gostosa, a tortilha também. A gente tá pegando um pouquinho de tudo aqui pra provar, muito gostoso. Também aprovei, a maioria das coisas que eu comi é muito boa. Você está vendo que logo que chegamos, nós já fomos tomar o café da manhã, pois, como a André disse, no preço do ingresso está incluída toda a alimentação. Café da manhã, almoço, lanche, sobremesas, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, e tudo muito bem servido, sem miséria. E por isso, a gente logo que chegou, aproveitou pra tomar um farto café da manhã. Aliás, nada mais justo do que será o inclusive, gente, porque o preço do ingresso é aquela facada e ainda é em dólares. O preço atualizado é de 90 dólares, fazendo ressalva de que muitas atrações do parque não estão incluídas. E você deve estar se perguntando agora, mas quais são essas atrações que não estão incluídas? Um exemplo pra vocês. As interações com os golfinhos, o nado com os golfinhos, o encontro com as arraias, a lancha adrenalina, e outras atividades de mergulho, outras atividades aí que são as mais, assim, diferentes. Todas elas são pagas à parte, gente. O valor de cada atividade varia de 50 a 70 dólares, e isso pagando com antecedência. Se vocês deixarem pra pagar lá no parque, ainda vai pagar um pouquinho mais caro. Se quiser saber a lista completa das atrações extras, dá uma olhadinha no link oficial do parque que a gente vai deixar na descrição desse vídeo. E o parque tem muita sinalização, com essas plaquinhas aqui. De vez em quando a Beth é muito teimosa, e ela acaba não vendo essas plaquinhas e acaba levando a gente pra outro lugar. Eu, né, gente? Falei, amor, vamos procurar o locker, ele deve estar por aqui, deixa eu olhar a placa. Não, tem que voltar lá pro início. Voltamos, voltamos pra cá de novo. Aqui no Shellha você tem inúmeros, inúmeros lockers, né, pra você guardar suas coisas e suas atividades. E muitas delas você não pode ir com o celular e tudo mais, porque ou vai molhar, ou porque você tem que segurar alguma corda, alguma coisa assim. E outras até dá pra você levar, você vai acabar boiando na água, coisa mais sossegada. E ao lado de algumas atividades você tem alguns pequenos lockers pra guardar um celular, um chinelo, na hora que você tá fazendo. Por exemplo, a atividade adrenalina tem um locker junto dela, e a Mundo Aventura já, ao contrário, não tem locker. Esse aqui é o Mundo Aventura. É um zipline aqui, né? Um você vai sentado, e o outro você pode ir se agarrando com as mãos e cai aqui direto no riozinho. É divertidinho. E outra coisa que é importante saber sobre o Shellha é como chegar, e isso vai depender de onde você está hospedado. O parque fica entre a cidade de Playa del Carmen e Tulum, cerca de 30 minutos da primeira e 20 minutos da segunda, e um pouquinho mais distante de Cancun, cerca de uma hora. Uma sugestão que a gente dá é pegar o ônibus da ADO, que é super pontual e mais barato do que o transporte privado do parque, ou os próprios táxis. Pra vocês terem uma ideia, o trecho de ônibus da ADO de Cancun até o Shellha custa 11 dólares, de Playa 6 dólares e de Tulum 4 dólares. Enquanto o transporte privado do próprio parque, ida e volta está custando 27 dólares por pessoa. As vantagens do privado é que você não pega a fila pra entrar, e ele pega você no seu hotel, se estiver na lista dos hotéis parceiros do parque, ou em pontos determinados de embarque. Isso pode ser relevante se você estiver hospedado na zona hoteleira de Cancun, porque o embarque da ADO não fica nessa região, precisando se deslocar bastante. Se você estiver hospedado no centro de Tulum ou de Playa del Carmen, a gente não vê muita vantagem, já que tem ADO nessas regiões, e que te faz economizar, além de te dar a liberdade de ir no horário mais conveniente pra você. Já o táxi de Cancun custa de 80 a 100 dólares o trecho, isso mesmo, é bem carinho. De Playa ou de Tulum, o valor varia de 15 a 20 dólares o trecho. Se você estiver de carro alugado, o estacionamento é gratuito, uma baita facilidade, mas é bom lembrar que lá no parque a bebida alcoólica é all inclusive, e quem estiver de motorista não vai poder beber. Além de isso ser extremamente perigoso pra todo mundo, a polícia de lá para os carros com muito mais frequência do que no Brasil. Então, nosso melhor conselho é, não arrisque beber e dirigir. Aliás, por falar em transporte, acabei não te dando uma dica incrível. Se você ainda não comprou a passagem aérea, ou se for alugar carro nessa viagem, não dê bobeira, clica nos links de desconto que a gente preparou pra você. Com eles você encontra preços com até 35% de desconto, em comparação com os preços das companhias aéreas e locadoras. Então, terminando esse vídeo, clica no link que deixamos na descrição aqui embaixo. E cerveja e drinks é realmente a vontade. A criançada aqui, ó, pegando refrigerante na marca Coca. E tem uma outra criança aqui que já pegou as suas bebidas, ó aqui, ó. Tá com duas, inclusive. Essa aqui é finacolada, essa aqui é mitilada. O que é essa mitilada aí? Então, gente, eu vi a pessoa da minha frente pegando, era brasileira, aí eu perguntei, aí a gente foi os dois no embalo. É, cerveja, tabasco, limão, aí o contorninho do copo é igual ao da tequila, coloca sal. É gostoso. Agora o adrenalizante, o passeio de... o que é isso aqui, amor? É de uma boia. Uma boia, de boia. Uma boia dupla. Nesse riozinho aqui. Boia cross. É, não é bem de cross, mas é uma boia. Não tem nada de cross aí. É um passeiozinho. A gente tá aqui na Cuevo Amaya, que é a Caverna Amaya. Ó, uma caverna, tem um furo em cima também, pra você tirar algumas fotinhos. Você pode tirar a foto aqui, você escaneia, deixa eu mostrar aqui, a sua pulseirinha, a gente também tá mostrando, num código de barra ali. E aí, tem uma câmera deles que tira. Uns pobres aqui, acabaram tirando o celular, ficou mais ou menos... Não ficou tão boa, assim. Tô tentando convencer a Beth a voltar lá pra pegar agora, depois que eu descobri a posição, mas ela tá... não tá querendo voltar, porque ó a fila, gente. Tá pegando fila lá, não tem necessidade. E durante o dia, lá no parque, você vai perceber vários pontos para fotos. E ali, você pode tirar inúmeras vezes todas as fotos que você quiser, e depois comprar suas fotinhos no final do passeio, ou levar todas pra casa, se tiver adquirido o pacote de fotos. Claro que é um custo considerável de 26 dólares por pessoa. Gente, desculpa, eu tô toda descabelada, o André também, mas aí, quando a gente vem nesses parques, a gente vem pra brincar mesmo, aproveitar. Não como muita gente que vem só pra ficar tirando foto, postando nas redes sociais. E, gente, esse farol que tem aqui atrás, além de um farol, ele é um brinquedo também. Ele é um toboágua gigante. Não tava dando muita expectativa, porque eu vi que ele tem muita curva, então eu falei, ah, deve ir devagarzinho, mas ele vai rápido. É bem legal, são quatro toboáguas, dois de um lado, dois do outro. E no final, eles dão no mesmo laguinho. Tem salva-vidas ali embaixo, mas você pode ficar despreocupada, porque dá pé. Não sei se você seja muito baixinho ou criança. Eu tenho, por exemplo, 1,63m, só pra vocês terem uma noção, e vinha mais ou menos aqui no meu ombro. Então é tranquilo a parte quando você desce, mas o toboágua é rápido. Tem aqui uma parte que a gente chamou, deve todo mundo, todo brasileiro que vem aqui deve falar a mesma coisa, de Olimpíadas do Faustão. Que tem a parte que você vai de tirolesa se segurando, ou sentadinho. Tem essa parte aqui que você vai atravessando de corda. E tem uma outra que é sinistra, é muito difícil, são vários lances de corda que você vai tipo pulando de um pro outro aqui, ó. Esse é dificílimo. Aí a Beth vai se aventurar, quer fazer... É muito legal essa parte, são umas 3, 4 atividades, uma pertinho da outra. Dá pra você ir fazendo, voltando de um pro outro. Muito legal, vale a pena. Pronta pro desafio? Vamos tentar. Vamos. Começou bem, hein? Já está mal. Passando vergonha aqui, no México. A sorte é que está de colete. Aê! E assim como esse pedacinho aqui, que eles simulam uma praia, tem outros pontos no parque também, com areia, com essas cabaninhas e as cadeiras de espreguiçadeira, pra você ficar curtindo. Então, é mais uma pedida aqui, como se fosse uma atração deles, né? Você beber um drink, relaxar um pouquinho depois das atividades. E pra quem está com criança pequena, também tem umas partes aqui, bem lúdicas. que não são nos rios aqui, né? Para as crianças brincarem. E, olha, bastante extenso. Dá pra elas cansarem bastante, se já não estiverem cansados com as brincadeiras aquáticas aqui. Muito bacana, muito legal também. E do lado dessa parte de crianças, tem alguns desses quiosques de praia, que os pais podem ficar do lado, observando. Assim, eles podem tanto relaxar, quanto ficar de olho nos filhos pequenos. E uma das atrações mais divertidas aqui do Sheoha é o Adrenalina. Você pega esse barquinho e ele vai quase aí ao alto mar e vai fazer umas manobras muito, mas muito radicais. Ele faz algumas curvas e ele faz imersão e é aquele banho de água, todo mundo gritando. É muito divertido. Ele chega até a velocidade de 90 km por hora e ele é pago à parte, 75 dólares por pessoa. A gente comprou aqui logo que chegou no parque. Você também pode agregar no seu bilhete quando for comprar na internet e talvez você consiga aí um descontinho se fizer algum combo. E no começo você dá um medinho, principalmente com as recomendações aí do capitão, do guia, mas é muito mais divertido do que amedrontador. Pode ter certeza, porque eu e a Beth a gente estava morrendo de medo, mas quando a gente terminou a gente até queria mais. É muito legal, apesar de um pouquinho caro. O Adrenalina é uma atração com hora marcada. Ele sai de alguns períodos, eu não lembro se é de uma em uma hora, vai depender muito aqui da agenda, de quantas pessoas tem interessadas em fazer atração. E o Adrenalina faz isso daí, ele entra nessa baiazinha e faz essas manobras radicais. É muito divertido mesmo, olha aí. A gente acha que vale a pena, apesar do preço. Até porque aqui no Xohar não tem muitas atrações radicais, acho que é a principal delas. Se você curte esse tipo de aventura, de atividade, o Adrenalina acho que é perfeito para você. Mais uma atividade aí maneirinha, que a gente até pensou em fazer, mas são 44 dólares. É o Zip Bike, você vai pedalando por cima, assim, dos rios aqui, da selva em si. Parece bem divertido, só que proporcionalmente à diversão, o preço é um pouquinho salgado. Parece legalzinho, legalzinho. Nada de mais também, não vai muito rápido, a gente viu aqui o videozinho. A gente até pensou em pagar, mas achamos que não vai valer tanto a pena. E esse aqui é mais um ponto de foto, você vai escanear a sua foto, o seu bracelete e vai tirar essa foto sua. Depois você vai acompanhar, você pode comprar o pacote de fotos deles ou você pode comprar individualmente as que você achou mais legal. E inclusive, em alguns pontos, eles colocam como vai ficar aí, onde você deve ficar para a foto sair de maneira. Bem legal esse sistema e esse negócio enche, gente. O pessoal faz fila em alguns pontos para tirar a sua fotinho perfeita. E aqui eles têm outras atividades para relaxar, até tem um spa, só que pago à parte. Aliás, muitas atividades aqui são pagas à parte. E isso aqui é free, a gente foi almoçar, aí o rapaz falou, Olha, vocês estão um pouquinho molhados, só vou pedir a gentileza para vocês secarem. Se vocês não têm toalha, tem uma toalha ali no spa que vocês podem pegar. Aqui, a gente já se enxugou, a gente pode ir com elas ali para a gente sentar para não molhar a cadeira. Nossa, pensa em tudo, muito organizadinho. E aqui também tem bebedor de água em vários pontos aqui do parque. É muito, muito bem pensado, muito organizado. A gente está achando essa parte muito boa. Daqui tem alguns restaurantes dentro do Sheol Ha. E é a vontade mesmo, não é aquela miséria nem nada. A única coisa que você tem que respeitar é a chegada no restaurante. Você tem que chegar e esperar na frente que eles te indicam e colocam você numa mesa. Então, padrão americano, europeu, tem que ser assim, padrão de educação deles. Aí, depois que você senta, você se serve, normalmente é self-service e a rodo, a rodo mesmo. Se você comer num, no mexicano, quiser sair daqui, ir para o de fast food e depois ir para o internacional, pode fazer isso e vai sair rolando daqui, mas não tem problema nenhum porque é totalmente frio, totalmente à vontade. Quando eu cheguei, eu fiquei um pouco receosa porque não tem cardápio, né, com as opções de bebidas para você pedir. E eu queria provar um drink. Obrigada. Já está trazendo mais, ó. Olha só, o esquema, gente. Eles têm uma variedade infinita de drink. Você pode perguntar para o garçom que está ali, garçom não, para o bar que nem está fazendo os drink. Você pode sugerir, por exemplo, eu sugeri, ah, você pode fazer um de tequila com morango? É difícil, não sei o que, papel doido. É uma delícia. Aí a gente vai nos restaurantes e vai vendo umas sugestões que aparecem às vezes, aí você já se liga também nos sabores para combinar. E tem os clássicos também, né, se você pedir uma tequila, uma caipirinha, algo assim, eles também sabem fazer. E uma especialidade aqui é o Xcaret, é esse aqui, é de vodka, melão e abacaxi. E abacaxi. Gostou? Esse aqui é muito bom, esse aqui a gente vai provar agora, é a sugestão deles, que é creme de coco, morango e manga. Deixa eu ver se é bom. Gente, que álcool que tem aqui dentro. Esse aí não tem álcool, eu acho. Tem. Tem? Acho que é tequila. Delicioso também. Aliás, todos os drinks aqui estão aprovadíssimos. E vamos agora às considerações finais sobre o Shell Ha. Temos pontos positivos e negativos para passar para vocês. Pontos positivos. Gostamos muito do atendimento da equipe, gente. Eles estavam bem treinados, sorridentes, solícitos, o tempo inteiro ali à disposição para te orientar aonde que estava alguma coisa ou como fazia alguma coisa. Nota 10 para a equipe. Questão do all inclusive. Era all inclusive inclusive de bebidas alcoólicas. Foi o único parque que a gente viu isso. Gostamos demais. Inclusive essa questão do alcoólico. Só eu que consumi. O André no dia estava com dor de cabeça. Mas eu estou aqui para provar para vocês que valeu muito a pena. E que tem bastante variedade e é gostoso. Questão de estrutura, gente. Também achamos muito legal. A gente ficou impressionado. Porque o parque é um parque bem extenso. Mas eles tinham espalhados por todo o parque. Banheiros, bebedouros, toalhas à disposição, guarda volumes, restaurantes. Então não importa o ponto que você tivesse do parque. Você tinha mais ou menos perto tudo isso. Agora o que a gente não gostou. Não gostamos de muitas atrações serem pagas à parte. Então além do teu ingresso, você ainda tem que pagar mais se você quiser fazer algumas atrações de lá. A gente achou isso aí um pouco exploração. Mas é uma opção pessoal, né? Pagar por isso ou não. E em questão disso também podemos dizer que tinham poucas atrações inclusas no ingresso simples, né? Que a gente compra. Então a gente acha que deveriam ter mais opções. Principalmente pra gente que quer aproveitar tudo. Então se a gente fosse fazer todas as atrações, inclusive as pagas, a gente ia falir lá naquele parque. Então achei que faltou aí um pouco mais de variedade das atrações inclusas. E um último ponto é que tinha muita atração com animais. E a gente não é a favor disso. Eu sei que isso é uma questão pessoal. Mas a gente não pode deixar de falar que pra gente não foi muito legal ver esse tipo de exploração. Agora de forma geral, gente, o saldo do Shell Rá ficou positivo. A gente acha que apesar dele ser caro, vale a pena sim, pelo menos uma vez na vida, você ir nesse parque conhecer. Ele é um parque legal e eu acho que tem muito a oferecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nós tenhamos te ajudado a decidir se vão vir ao Shell Rá aqui pertinho de Playa del Carmen ou não. Mas se ficou com alguma dúvida, se quer alguma informação, pode deixar nos comentários que a gente sempre responde. Se preferir, pode mandar um direct pra gente no arroba Vida Outside lá no Instagram. E aproveite também para nos seguir por lá e acompanhar de pertinho as nossas viagens. Se gostou desse vídeo, deixa um like pra gente saber pra prepararmos mais conteúdos como este aqui. E se inscreva em nosso canal pra não perder nenhuma dica aqui do Vida Outside. Seja de Cancun, seja de Paris, Gramado, qualquer outro destino que a gente vem trazendo pra vocês. E agora que você já sabe tudo sobre o Shell Rá, fica com a gente. Boas viagens e tchau! E agora que você já sabe tudo sobre o Shell Rá, fica com a gente.